Antes de mais nada, dê like, se inscreva, compartilha e seja membro. Agora fiquem com o vídeo. O cara reduziu a velocidade, baixou o vidro, olha as coisas que eu vi, botou meio cor pra fora do carro, olhou na minha direção, não tinha como não dizer que não era pra mim, e gritou a plenos pulmões. Quer maconha? Eu tava com a minha mãe do lado, né? E eu queria até. Aí eu tive que dar, olha que vergonha, o cara de 38 anos, tive que dar desculpa pra minha mãe, sabe? Que desculpa tu dá nessa situação? Olhei pra minha mãe e falei, ah mãe, a senhora também com essa cara de chapada? Mas eu dei no cu dela. Eu vou fazer, cara. Eu tô com a minha mãe e falei, ah mãe, eu tô com a minha mãe e falei, ah mãe, eu tô com a minha 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 mãe, eu tô com